Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha na galeria dessa casa, amigos da imprensa, servidores e a todos aqueles que nos acompanham em casa, nosso boa tarde. Inicio minha fala nesta segunda-feira também cumprimentando nossa colega Patrícia Rossi por ser escolhida aí a vice-presidente da Facesp, essa importante instituição que com certeza Bauru sai na frente. Nós já temos aí o presidente estadual da OAB, que é da cidade, agora a Patrícia, que fica como a vice-presidência também aqui dessa instituição, a gente fica muito feliz e já estamos aí providenciando uma moção de aplausos para a Patrícia Rossi. Gostaria muito rapidamente repercutir aqui a respeito das manifestações de ontem que nós tivemos em diversas cidades do nosso país. Eu acho que é importante, todas as manifestações, elas são bem-vindas, eu que venho do movimento social, do terceiro setor, participei de muitas manifestações e participo até hoje, eu acho muito importante. Só queria deixar um registro aqui, que me causa preocupação. Quando se fala que se tem que aprovar e nós precisamos de uma reforma da Previdência a qualquer custo, de qualquer maneira, ou com um rolo compressor, ou guela abaixo, com apoio popular, nós temos que fazer a reforma da Previdência a qualquer preço. Será? Nós temos uma questão que precisa ser muito bem discutida pelo Congresso, e essa discussão passa pelos mais de 500 deputados que nós temos, que é a questão do benefício da prestação continuada, onde os idosos, onde as pessoas com deficiência, hoje, aos 65 anos, essas pessoas já podem fazer a solicitação e poder se aposentar com um salário mínimo. Na nova proposta, essas pessoas, com os mesmos 65 anos, se quiser dar entrada na sua aposentadoria, vai receber 400 reais. A pergunta que eu faço para vocês, o que um idoso faz com 400 reais por mês? Mal dá para comprar o seu remédio. Tem também a questão dos trabalhadores rurais, que hoje têm que fazer uma contribuição de 15 anos, que a nova proposta passa para 20 anos. E, pasmem vocês, as mulheres do campo que hoje podem se aposentar com 55 anos terão que trabalhar até os 60 anos para conseguir se aposentar. Então, assim, vamos aprovar, sim, vamos apoiar, sim, as reformas. As reformas se faz necessárias, mas não passando em cima dos mais pobres. Se a classe política quer discutir a reforma da Previdência, tem que começar pela própria classe política. Os juízes também precisam ser discutidos, o judiciário, o legislativo, o executivo, vamos começar lá de cima, antes de falar, de mexer num salário mínimo da população mais carente do nosso país. Acho que isso é importante. O Congresso tem que sentar em cima disso, sim, tem que debater e não é ir para a rua e pedir a aprovação dessas propostas a qualquer custo. Nós não podemos aceitar que mexa com aquela população mais pobre, aquela população do campo, aquela pessoa com deficiência, os idosos que nunca tiveram condições de contribuir. Tem que se discutir, sim. É mais ou menos como se o prefeito mandasse um projeto aqui para essa casa aqui, que fosse prejudicar a população, e aí a população ia sair para a rua pedindo para a gente aprovar a qualquer custo. Não é assim. Não é assim. Vamos debater. Gostaria muito que o presidente estivesse com o mesmo empenho e com o mesmo esforço para fazer uma reforma tributária no nosso país. Quer diminuir o déficit da Previdência? Vamos gerar empregos. São mais de 13 milhões de pessoas desempregadas que não estão contribuindo para a Previdência. O que está sendo feito para aumentar os empregos no nosso país? Qual é a discussão da reforma tributária clara, com urgência, com a mesma urgência da reforma previdenciária, que vai diminuir o déficit previdenciário no nosso país? Essa que é a pergunta. Qual é a política pública clara, aonde nós vamos gerar pelo menos 10 milhões de empregos? A gente sabe que zerar a fila do emprego nós nunca vamos conseguir. Qual é a política clara que nós vamos gerar pelo menos 10 milhões de empregados no nosso país, que serão 10 milhões de pessoas a mais contribuindo para a Previdência e aí sim fazer uma discussão de quanto realmente é o déficit da Previdência? Então, da forma que está se tratando esse assunto, parece que está mil maravilhas nós termos 13 milhões de pessoas desempregadas no nosso país e vamos fazer uma reforma para cobrir esse rombo contando com esses 13 milhões de desempregados, que vai permanecer do jeito que está. Não, vamos fazer uma discussão mais aprofundada e mais clara nesse sentido. Queria repercutir também aqui, parabenizar a Prefeitura Municipal, falar da importância do Centro Diagnóstico Municipal da nossa cidade. Mané Lozila falou aqui de tecnologia, Mané, e eu concordo com vossa excelência, está certinho. E olha que interessante, os exames feitos nesse Centro Diagnóstico, ele será encaminhado diretamente para todas as unidades de saúde. Na verdade, para a unidade de saúde que aquele paciente for fazer a consulta com o seu médico. E para isso, foi feita a interligação de fibra ótica de todos os serviços de saúde do nosso município. Hoje, todos os serviços de saúde são interligados por fibra ótica e não precisa mais fazer aquela impressão de um raio-x, de uma ultrassonografia, por exemplo, ir lá pegar, marcar novamente para levar lá para o médico. Não, vai ser tudo digitalizado. Eu acho que é um bom caminho e vem de encontro que vossa excelência colocou aqui. E só para os senhores terem uma ideia hoje, são 3.337 pessoas aguardando o raio-x no nosso município e 22.915 aguardando ultrassonografia. Tem familiares que recebem a ligação, hoje o Estado que faz a maioria dos exames, para o paciente e, às vezes, a família fala, olha, faz pelo menos seis meses que essa pessoa já não está mais entre nós. Então, a gente fica muito feliz, o município, mais uma vez, se dispondo de recursos para diminuir a fila dos exames no nosso município. O que eu gostaria de falar também sobre a visita que nós fizemos ao futuro Hospital das Clínicas, Ficamos impressionados com a qualidade daquele prédio, no que diz respeito aos seus acabamentos, ao seu material. O vereador Roger Baruti colocou fotos aqui daquelas camas. Cada cama daquela custa R$ 45 mil. Não tem nenhum hospital público aqui na nossa cidade que tenha aquela cadeira de acompanhante que passou na foto aí, que é confortável. Aliás, a maioria dos hospitais não tem, você não tem. Se tem, é mais ou menos uma cadeirinha ali dura para você acompanhar. Então, assim, falta pouco, gente. R$ 3,1 milhões seria o valor para iniciar, para finalizar, deixar pronto para já começar a atender a população. Tudo bem que tem um recurso para ser mantido depois, o custeio, que a gente sabe que é caro. Mas, quando a gente ouve do governador, em exercício que esteve aqui, que para o ano que vem também se pensa em reformar o Manuel de Abreu, a interrogação é, será que compensa a gente iniciar uma outra reforma ou pegar todos os recursos e aplicar no hospital das clínicas? Porque, quando esse hospital estiver em funcionamento, em seu pleno funcionamento, que são aproximadamente 200 leitos que devem ser implantados ali, resolve o problema de Bauru e região. Então, vamos pensar nessa linha, vamos colocar esse hospital em funcionamento. E, quando se colocava aí, nas rádio pião, que o prédio estava caindo, que o prédio não tinha condições de uso, que o prédio precisaria de uma reforma milionária, o que nós vimos lá foram algumas manchinhas no gesso, alguns gesso cortados por algumas goteiras, que lá foi deixado bem claro que, no máximo, R$ 35 mil se resolve o teto daquele hospital. Então, é possível sim, é possível sim, com boa vontade política, é vontade política que nós precisamos e que pessoas olhem pela cidade de Bauru para que esse hospital comece a funcionar o mais breve possível. E, para finalizar, senhor presidente, nós teremos aí a presença do secretário de Finanças, o Everson, que vai explicar a respeito da antiga TUF. E só quero deixar um número para vocês aqui, para vossas excelências e para todo mundo que está acompanhando. A arrecadação com a TUF, no ano de 2018, foi de R$ 12.258.238,90. A previsão para 2019 é de R$ 11.156.530,46. Ou seja, para menos, a diferença de R$ 1.101.708,43. R$ 1.101.708,43. Alguém vai pagar bem menos, presidente. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio aqui, uma vez que está diminuindo em mais de R$ 1 milhão a arrecadação. A gente espera discutir isso com o nosso secretário logo mais. Muito obrigado e uma boa sessão a todos.